Falar sobre as inovações na jurisprudência da prisão preventiva são considerados assuntos importantes diante da realidade carcerária da maioria dos estados do país. Aqui no Maranhão, por exemplo, 40% dos detentos do sistema prisional são preventivos ou provisórios. O que acontece é que hoje no Brasil, não é uma realidade só do Maranhão, esse número de presos cautelares, presos preventivos, eles são quase o mesmo número dos presos definitivos, aqueles que foram sentenciados e cumprem a pena. A gente está fazendo um trabalho, um esforço muito grande aqui no Maranhão para a diminuição desse número, que hoje chega a 40% dos presos no estado do Maranhão são esses presos preventivos, para reduzir ele ao patamar de 20%. Em palestra, o ministro do Superior Tribunal de Justiça falou sobre as atualizações verificadas no julgamento das ações que envolvem o instrumento da prisão cautelar, que segundo ele, precisam de intensos debates para que o atual posicionamento dos tribunais seja compreendido. Se nós conseguíssemos tratar desse problema, nós teríamos um resultado melhor, inclusive na problemática dos presídios.